Vídeos gravados por passageiros mostram os dois trens acoplados na estação Afogados. Por causa do acidente, passageiros precisaram descer das composições. Alguns, mais impacientes, desceram nos trilhos e seguiram para a próxima estação a pé. Outros resolveram esperar. Depois de 15 minutos, os dois trens foram desacoplados e voltaram a atender a população. A estação Afogados é uma das mais movimentadas do metrô do Recife. E só quem depende do transporte público da capital, todos os dias, sabe bem a dificuldade que é depender desse sistema. É cada vez ficando mais difícil, um intervalo longo, a maioria sem ar-condicionado. E a gente não sabe, com esse dinheiro que o governo federal tem mandado para dar uma melhorada no metrô, a gente não vê esse resultado. Só vê dificuldade. Só uma dificuldade. Cada vez mais complicado, os metrôs também muito antigos, ar-condicionado quebrados, tem dificuldade. Como teve esse acidente aí, dos trilhos, um bateu no outro aí, isso também dificulta muito os trabalhadores, né? Do dia a dia, querer ir para o seu trabalho, voltar do trabalho. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, se pronunciou por meio de nota, informando que um dos trens que seguia sentido Recife teria passado direto da estação. Ao dar ré para se alinhar à plataforma, o trem teria acoplado em outra composição que vinha logo atrás. Ainda de acordo com a CBTU, o caso está sendo apurado como acoplamento indevido. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, a CBTU, a CBTU, a CBTU, a CBTU. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU.